E aí meu povo, tudo bem? Eu me chamo Jéssica e nesse canal a gente fala sobre cabelos. E no vídeo de hoje eu trago mais um episódio da série O Que Faz? Dessa vez falamos sobre a queratina. Mas antes da gente ir pro vídeo, se você é nova aqui no canal, já se inscreve pra você não perder os novos vídeos que vão sair aqui. Deixa o like no vídeo que ajuda na divulgação e compartilha esse vídeo com suas amigas pra elas conhecerem um pouco mais sobre a queratina. Ah, e se você não sabe, eu tenho um canal novo aqui no YouTube sobre tarô. Então se você gosta desse assunto, gosta de saber as energias que estão favoráveis pra você, corre lá. O link tá na descrição do vídeo, mas vai depois desse vídeo, combinado? Lá você vai encontrar as leituras massais e também atemporais pra te ajudar aí na sua caminhada, tentar dar uma facilitada no seu dia a dia. Agora, voltando pro vídeo, a queratina, ela divide opiniões aí, tem muita gente que foge dela porque tem medo de usar e tem gente que ama. É verdade que a queratina precisa ter um cuidado ali na hora de usar, não pode exagerar porque ela pode rejecer a fibra e gerar quebra. Mas ela é super importante. Afinal, você sabia que seu cabelo é constituído quase 100% de queratina? É, minha gente. Já tem queratina no seu cabelo. Mas conforme o cabelo sofre agressões aí no dia a dia, agressões químicas, é necessário repor essa queratina. E o que que é a queratina? Ela é uma proteína formada por vários aminoácidos. E ela pode ser tanto vegetal, como a gente tem encontrado aí já com esse boom de produtos veganos, quanto a animal. A animal a gente vai encontrar como hidrolisete, queratina, não sei falar direito, mas tá aqui o nome pra vocês verem. E a vegetal tem sido a junção da proteína da soja, milho e trigo. O que é super interessante, porque aí você tem uma saída de fortalecer o seu cabelo. Aliás, é essa a função da queratina. Ela vai dar resistência pro seu cabelo, repor massa, fortalecer. É um ingrediente super importante, porque ela entra na etapa de reconstrução capilar. Então, vai ajudar nesse fortalecimento. Ah, e mais um detalhe. Muita gente não sabe, mas a proteína também ajuda na retenção de água nos cabelos. O que é mais uma proteção pra esse fio. E aí, você sabia de tudo isso sobre a queratina? A gente sabe que tem que dar uma dosada, mas ela é essencial de ser usada. Faz uns usos aí de cada 15, 15 dias. Ou se você tem química, usa semanalmente. Cada cabelo, uma regra, mas a verdade é que ela não pode ser deixada de lado. É muito importante. E é isso, gente. Esse é mais um vídeo da série O Que Faz. Espero que você tenha gostado. Tenha ganhado mais uma informação aí. E vá em busca da queratina, agora já sabendo mais o que ela faz com o seu cabelo. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixa o like e se inscreve no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um super beijo e tchau!